Hoje eu virei um Playmobil e fui brincar, daí eu vi um cavalo, andei de cavalo, vi um skate tec-dec, andei de skate, caí de skate, fiz manobra de skate, caí mais de skate e me machuquei, vi um cachorro, outro cachorro, outro cachorro, era o Scooby-Doo, vi o salsicha, vi uma salsicha, vi o salsicha comendo uma salsicha, comi salsicha com salsicha, em cima da salsicha, vi a Kombi do Scooby, eu não Kombi dentro da Kombi do Scooby, vimos outra Kombi, daí Kombi todo mundo dentro, chegou um fantasma e eles fugiram, o fantasma me assustou, eu fugi e só era um cara disfarçado, Daí eu vi uma Porsche, tirei o capô, entrei na Porsche, entrei em casa de Porsche, andei de Porsche em casa, andei de Porsche na cozinha, andei de Porsche no banheiro, daí eu vi um celular, tava no site da Sunny Brinquedos, vi o catálogo dos produtos, mais produtos, mais produtos, e vi o meu cupom de desconto, daí eu vi um castelo, castelo abril, vi um menino ruivo, um cara barbu, a Ivete Sangalo e o Harry Potter, vi uma varinha, peguei a varinha, vi um chapéu gigante, tentei colocar o chapéu gigante, o Harry fez um feitiço, ficas grandes, daí voltei ao normal, comprei vários brinquedos da Sunny e esse foi meu dia versão brinquedo. E aí